Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira começa agora. E nessa segunda-feira um homem foi baleado durante um assalto na saída de uma agência bancária no Parque 10, Zona Centro-Sul. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, o empresário amazonense do setor de venda de veículos, Mansur Francis Xelaneto, foi baleado no rosto, abdômen e peito na tarde desta segunda-feira por volta das 4 horas durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu após ele tentar depositar uma alta quantia em dinheiro neste banco localizado na Avenida Tancredo Neves, no Parque 10, Zona Centro-Sul. Segundo testemunhas, o homem teria ido depositar aproximadamente 35 mil reais e foi seguido por dois homens em uma motocicleta modelo Falcon de cor vermelha e placa não revelada. Os suspeitos teriam tentado abordá-lo na saída deste banco, mas ao perceber a movimentação, o empresário tentou fugir dirigindo o veículo dele. Houve uma perseguição, ele acabou sendo baleado e bateu o carro. O crime conhecido como saídinha de banco, onde o cliente é seguido e assaltado nas proximidades das agências bancárias por pessoas que previamente sabiam que a vítima receberia alguma quantia. É comum nas grandes capitais. De acordo com a polícia, para evitar a prática criminosa, os clientes devem evitar comentar que tem dinheiro para receber ou depositar altas quantias de dinheiro nas agências. No caso do empresário, há possibilidade da dupla ter recebido a informação de alguém próximo ou funcionário sobre o depósito que ele iria efetuar nesta tarde. O dinheiro não foi levado pelos suspeitos e a vítima está hospitalizada. Eu volto com você no estúdio. De acordo com a assessoria do Hospital 28 de Agosto, o estado de saúde de Mansur Francis Neto é considerado gravíssimo. E na noite desta segunda-feira, bandidos invadiram uma escola municipal na M-010, agrediram professores e alunos e fugiram, levando dois carros e objetos das vítimas. O repórter José Lio Paiva tem as informações. Bom dia, é isso mesmo. Nós estamos aqui na M-010, a caminho do quilômetro 35, mais específico na escola municipal Abílio Alencar. Ontem à noite, cerca de 50 pessoas, entre alunos, professores e funcionários da escola, viveram momentos de desespero durante um assalto. Oito homens armados invadiram a escola e saquearam a escola, bateram em alunos, bateram nos professores, bateram nos demais funcionários e saíram levando mais de 50 celulares, objetos pessoais das vítimas, além de dois carros. A polícia militar fez buscas até uma hora da manhã desta terça-feira, sem sucesso até o momento, nenhum dos criminosos foi recapturado. Nós vamos até o local para falar também das seguranças no entorno, no quilômetro 35 da M-010. Mais informações daqui a pouquinho, às 10h50, na programação do Agora e a cobertura completa, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Até lá. Obrigada, Jusceli. Uma denúncia anônima levou a polícia civil até uma casa, no Monte Pascoal, zona norte de Manaus. No local foram encontrados materiais ilícitos, drogas e até uma arma. A polícia chegou ao local no fim da tarde desta segunda-feira por meio de denúncia e encontrou um colete à prova de balas com o símbolo de uma empresa de segurança, um revólver calibre .38, 10 munições intactas e 30 trouxinhas de maconha, além de um quilo de droga que estava embalada e enterrada no quintal da casa. Uma mulher foi presa e os policiais acreditam que há outros envolvidos. Outros, provavelmente, da família dela, que não estavam no local no momento. A partir daí, já é uma parte da polícia civil que vai fazer uma investigação em cima dessa ocorrência. A acusada foi ouvida e deve ser indiciada pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da ROCAM. O número é o 992 80 75 74. Não é necessário se identificar. E na manhã de hoje, um homem foi morto depois de perseguir e atropelar o suspeito de assaltar a esposa dele. O crime foi no Terra Nova, Zona Norte. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Pois é, hoje por volta das seis da manhã, um homem de nome Henrique foi morto por um tiro no ouvido. De acordo com testemunhas, a vítima tinha deixado a esposa dele em uma parada de ônibus quando dois homens em uma moto tentaram assaltá-la. Henrique perseguiu os dois. Quando chegou em frente a este bar, na rua Carvalho, no Terra Nova 3, na Zona Norte de Manaus, ele atropelou a dupla de assaltantes. Eles caíram. Um deles se levantou e fez um disparo. Henrique morreu na hora dentro do carro dele. A dupla conseguiu fugir. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. A Polícia Rodoviária Federal interditou e sinalizou com Cones um trecho da BR-319 que cedeu na última sexta-feira. O trânsito foi alterado e o sentido oposto da via passou a ser mão dupla. É preciso muita atenção dos motoristas à noite por causa da baixa luminosidade, porque a rodovia recebe um grande número de caminhões e carretas. Há área de responsabilidade da SUFRAMA e não há previsão sobre as obras de reconstrução da pista. O Ministério da Educação quer agilizar a alfabetização das crianças e antecipar a conclusão para o segundo ano da educação infantil. Segunda-feira, crianças e professores reunidos. É dia de assembleia. Eles avaliam o que pode melhorar e votam as propostas para solucionar os problemas. Cada aluno diz o que tem incomodado. O Caleb quer mudanças de comportamento na hora do lanche. Aí falo aqui e depois vou fazer tudo errado de novo. Não pode, né? Aham. Nessa escola, o processo de ensino-aprendizagem estimula a convivência social, ao mesmo tempo que desenvolve a leitura. Minha filha, essa hora, tinha 5 ou 6 anos. Eu conto essas histórias para ela. O Daniel já lê bem. E eu consegui entender o que eu lia. Aí foi muito legal aprender a ler e até hoje estou conseguindo ler. As crianças haitianas que têm dificuldades com a nossa língua também já estão lendo. É o coelho mais autor da turma. Aqui a ideia é começar a alfabetização já no primeiro ano. Todas as oficinas, a gente está muito voltado para a leitura. Então a gente consegue que os nossos alunos, no primeiro ano, eles já saiam quase que 99% lendo. A Ana Paula já chegou ao segundo ano lendo. Tudo quando eu passeio de carro, eu vejo algumas placas e eu já vou lendo. E a proposta do Ministério da Educação é antecipar para o segundo ano o final do processo de alfabetização. A alfabetização, que era considerada o ideal até o terceiro ano, até os oito anos, o Brasil, na base nacional, está tomando uma decisão de trazer para o segundo ano o teto para se alfabetizar uma criança. Que não é somente ler e escrever, mas ter a compreensão desse texto do que ele já está escrevendo a partir dessa idade. Hoje as crianças podem ser alfabetizadas até o terceiro ano, mas muitas escolas públicas da capital já fazem todo o processo até o segundo ano. As crianças devem ser alfabetizadas já no primeiro ano, sair do primeiro ano alfabética, e ela tem essa continuidade na sua alfabetização até o terceiro ano. Segundo o Ministério da Educação, a mudança é avaliada e tudo deve ser definido até o fim do ano. O Dia das Mães está chegando e elas não são as únicas que ficam animadas com a data. As floriculturas e as fábricas de velas também, isso porque o aumento na produção chega a 100%. Para os católicos, acender vela é tradição. Toda segunda-feira eu acendo minhas velinhas, ficou tranquilo. As duas marcas ali... É, toda segunda-feira eu venho, faça sol, faça chuva, eu venho. O fogo simboliza vida eterna, luz para o ente querido. No comércio, esse hábito gera lucros. Esse período cresce quantos por cento para vocês? É, em torno de 20 a 30% a mais. A gente faz 20 mil caixas por mês, esse mês a gente faz em torno de 30 mil caixas, mais ou menos, para vender para o Dia das Mães. Nesta empresa de velas, tem parafina de sobra, e não por acaso. Doze funcionários fazem parte da linha de produção da empresa. O trabalho por aqui está a todo vapor por conta do Dia das Mães. Só para você ter ideia, cada máquina desta faz 608 velas a cada 12 minutos. Com o aumento, a produção este mês deve chegar a 130 toneladas de velas produzidas, ou seja, mais de 5 milhões de unidades. Depois de prontas, elas são colocadas dentro de caixas. São os chamados maços. E depois, chegam até aos revendedores. O Dia das Mães também movimenta as vendas nas floriculturas, que crescem até 100% nesta época. As mais procuradas são as rosas, orquídeas e violetas. Os valores vão de 20 reais a 155. Agora já começou a perguntar quanto custa, mas uma semana antes já começa, a pessoa já está definindo o que vai querer, já começa a encomendar para que a gente possa também fazer pedido para São Paulo. Dar flores para as mulheres é uma forma de agradá-las. Johnny sabe disso. Aniversário, Dia das Mães, sempre mando para ela. Tem que mandar, é verdade. Ela gosta, o que ela fala para você quando recebe? Ela fica feliz, adora, né? Negócio bom. Para as floriculturas, o Dia das Mães é a data mais lucrativa do ano. É que ganham flores as mamães que ainda estão vivas e também aquelas que já morreram. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho